Na confeitaria, se come primeiro com os olhos. A aparência do seu doce é o que vai determinar se a pessoa vai querer experimentar ou não vai querer experimentar. A pessoa sempre come com os olhos, né? A pessoa sempre vai primeiro para o que está mais bem apresentado. A apresentação dos doces e bolos é tão importante quanto o sabor. E sempre foi assim. Na realidade, o açúcar tinha uma conotação social. Sempre foi. Durante a Idade Média, ele era um produto caro. Ele só estava na mesa das pessoas que tinham alto poder aquisitivo. Então ele era o ouro branco na época. A arte de comer bem, como nas cortes europeias, chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. No início, eram reproduzidos aqui os doces conventuais. Aqueles produzidos nos conventos, à base de ovos. Logo, com a abundância do açúcar e a variedade de frutas, a confeitaria ganhou identidade própria em terras brasileiras. Os portugueses trouxeram a técnica de como fazer doces. Os senhores de engenho tinham esse açúcar e as senhoras de engenho, que dominavam essa técnica da confeitaria e dos doces portugueses. Então, essa técnica foi passada para as escravas. Quando haviam as festas de casamento ou grandes comemorações, essas escravas dos senhores de engenho, elas se reuniam para fazerem a determinada festa que teria ou acontecimento que teria naquele determinado dia. Nos séculos 18 e 19, surgiram várias confeitarias. E de lá para cá, o mercado do açúcar não parou mais de crescer. Hoje, os confeiteiros estão também nos restaurantes, nos hotéis, padarias e até supermercados, que produzem doces e bolos em grande escala. Hoje, o próprio confeiteiro, o profissional de confeitaria, o reconhecimento dele. Nós podemos dizer, confeiteiros aí que começam ganhando mil reais, passam a executivo-chefe, começam a ganhar cinco, seis, dez mil reais. É normal você encontrar no mercado. Então, realmente, hoje, a sobremesa, a confeitaria no Brasil, é algo muito importante. O primeiro emprego, geralmente, é como ajudante de confeiteiro. E cabe a cada um, por maior que seja o talento, aproveitar ao máximo o contato com profissionais experientes, para aprender e aprimorar novas técnicas. Aqui na loja, eu cuido de modelagens, assim, para enfeitar o bolo. E faço laço, faço florzinhas, que tenho que fazer no molde de silicone, bato glacê. Você vai aprender tudo, na verdade, entendeu? Aí você, vai de você saber se você está gostando daquilo, se você já tem o dom para aquilo, se é aquilo que você quer. E ela que vem me ensinando, ainda estou aprendendo aos poucos, ainda não sei, muita coisa ainda não. Além de bom observador, o confeiteiro precisa ter sensibilidade, método e paciência. As receitas são, geralmente, muito elaboradas e levam horas para produzir, por exemplo, um único bolo. Na arte da confeitaria, eu acho que a pessoa tem que ter isso, sabe? Tem que ter muita sensibilidade. E, claro, tem que ser prática, tem que ser objetiva, realmente tem. Não adianta você ficar um dia inteiro trabalhando num bolo, que isso não é comercialmente válido, né? Vamos dizer, na parte do negócio. Mas você tem que ter aquele sentimento. A organização é importante para você conseguir elaborar, fazer os doces da maneira correta. Se não fica... Se você não está com muita coisa em cima da mesa, você se confunde, você se atrapalha, você não pode deixar muito tempo um creme fora da geladeira. Você não pode deixar muito tempo a bolacha exposta, né? O principal é higiene pessoal, tá? Então tem que sempre ir trabalhar de banho tomado, lavar bem as unhas, limpar a mão, lavar a mão constantemente. Cabelo sempre preso, tá? Correntes, brincos, anéis não podem ser utilizados. A aliança é tolerada na maioria dos empreendimentos, tá? Só aquela aliança básica de noivado ou casamento, sem brilhante, sem pedra, sem nada. Em empresas grandes, os confeiteiros geralmente trabalham em equipe. E o time precisa estar sempre afinado para garantir o fluxo da produção. Quando eu, como confeiteiro, que fazia o bolo, eu tinha que fazer o creme, bater a massa de pão de ló, fazer tudo até dar o acabamento. Agora, quando se trata de uma coisa grande que tem aqui, que nós temos aqui, aí cada um tem o seu setor de fabricação, porque o volume é grande, né? Então tem o que faz a linha preparatória e tem o outro que sempre chega e dá o acabamento. Já o confeiteiro que trabalha por conta própria, muitas vezes em casa, precisa ter muita organização. Administrar é bem trabalhoso, porque você tem que fazer toda a parte de compra, a parte de banco, né? Toda a parte burocrática. Então, eu separo alguns dias da semana, então os dias que geralmente estão mais tranquilos, uma segunda, uma terça, para justamente fazer esse trabalho. Aí vão algumas dicas importantes para quem pretende trabalhar em casa. É preciso estabelecer uma rotina com horários específicos para cada atividade, cumprir as normas de higiene para os estabelecimentos que trabalham com alimentação e nunca pegar mais encomendas do que a sua capacidade de produção. Você tem que saber administrar o seu horário, tem que ser profissional. Não é porque você trabalha em casa que você vai trabalhar de pijama, que você... Isso tudo desanima, parece que não, mas desanima. Então, a partir do momento que a pessoa estabelecer, não, eu vou trabalhar até tal hora, depois dali é só família, aí as coisas tendem a dar certo. É isso. A ausência de um chefe não quer dizer que o trabalho não exija cobranças. A diferença é que, nesse caso, o profissional é quem estabelece as regras que devem ser seguidas. Hoje em dia, nós temos uma loja, somos proprietárias, temos um nome azelar, assim, trabalho muito, sabe, sou muito orgulhosa do que nós fazemos. E isso que é legal, né, você saber que você começa lá embaixo, você precisa. Eu acho que ninguém começa no topo. Se você começa no topo, você não cresce, né, você precisa valorizar o seu trabalho tendo um início mesmo, né. Como você viu, o confeiteiro pode trabalhar por conta própria ou numa empresa. O importante é isso, estar sempre disposto a aprender e se renovar. A recompensa você vai ver estampada nos olhos de quem saboreia o seu bolo ou confeito. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL